Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir deste trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam ao autor o devido crédito e que licenciem as novas criações sobre termos idênticos. Animação, mapa do Brasil, logo da Fiocruz no Rio de Janeiro, de onde saem linhas retas para outros estados e países. Fiocruz Campos Virtual. Quebra-cabeça se encaixa. Quatro peças. SUS, Fiocruz, uma lâmpada acesa e o símbolo da pessoa com deficiência. A direita, acessibilidade e os princípios do SUS. Módulo 1, o SUS e os direitos das pessoas com deficiência. Direito à saúde das pessoas com deficiência e acessibilidade. Isabel Loureiro Maior, médica e professora UFRJ. Bem, meu nome é Isabel Loureiro Maior. Cadeirante. Esse ano eu faço 40 anos de formada em medicina. E falar sobre medicina, falar sobre a saúde, falar sobre o nosso sistema único de saúde. E a oportunidade de falar com várias pessoas que estão ligadas a todos esses temas. É sempre um desafio muito grande, mas é um prazer também. O que nós podemos dizer em relação à saúde, as pessoas com deficiência e o direito à saúde que todas as pessoas têm no Brasil? Ora, é tão fácil responder isso. É o direito de todos. O direito à saúde é um direito inalienável. Daqueles que você não pode tirar da pessoa, porque senão você estaria tirando um pouco da sua própria dignidade. E, ao mesmo tempo, cada pessoa que trabalha na área da saúde, precisa entender um pouquinho mais de outras pessoas, das diferenças. Nós não podemos ficar pensando só em doenças. Porque se nós olharmos para uma pessoa com deficiência achando que ela é uma pessoa doente, nós já não estaremos fazendo o nosso papel. É possível que você receba numa unidade de saúde básica, uma pessoa com deficiência que vai até lá porque ela está resfriada. E aí ela vai ser tratada como qualquer outra pessoa. Mas se ela chega exatamente num momento em que a família a leva, porque ela vai começar alguma coisa como um processo de reabilitação, aí a unidade de saúde é a entrada para o sistema. E aí todas as informações precisam ser prestadas a essa família, a essa pessoa com deficiência. Mas imagine que não seja uma pessoa como eu, em cadeira de rodas, que está entendendo o que você está falando. Pode ser uma criança e você vai ter que explicar muito mais à mãe. Como ela vai levar, como é que o filho dela vai se desenvolver no SUS, como é que ela vai poder passar para um centro especializado de reabilitação. E também dizer, dar uma informação logo bem interessante, se chegar uma pessoa amputada e essa pessoa precisa saber o que vai ser feito com ela. E se você souber, na unidade básica de saúde, encaminhar corretamente para os outros níveis de atendimento, dentro da política nacional de saúde da pessoa com deficiência, essa pessoa saberá que ela terá direito a uma prótese para poder ter mobilidade novamente, de acordo com o seu treinamento de reabilitação. Então, eu estou enfatizando muito a unidade básica de saúde, porque antigamente nós pensávamos nas pessoas com deficiência somente como um atendimento de alta complexidade. Só que isso não é verdade, porque em todo o sistema, seja ele, desde a unidade básica até os serviços especializados e mesmo as internações e algumas situações mais complexas, e pessoas com deficiência têm o mesmo direito de chegar lá. Acontece um problema um pouquinho grave na nossa área, que é a falta de informação sobre o que é a deficiência ou o que são as pessoas com deficiência durante a formação do profissional de saúde. Muitas vezes a enfermagem não tem essa noção na graduação, os médicos também não têm, os odontólogos. Salvam-se os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, porque aí sim é uma formação mais específica. Mas por que eu estou falando de todos os profissionais? Porque as pessoas com deficiência, habitualmente, quando são tratadas na área de especialidade, na área específica da reabilitação ou da habilitação, quando se trata de criança, é através de equipes multidisciplinares. E é esse conjugar de saberes que vai fazer com que uma pessoa saia do problema da limitação da deficiência e ganhe novamente, através do seu direito à saúde, o direito a todos os outros direitos também. Só que você tem que aprender a lembrar que existe um direito instrumental que as pessoas com deficiência têm direito. Olha quantas vezes eu já falei a palavra direito. Talvez seja para lembrar exatamente que nós temos direitos. E o direito pelo qual os outros direitos nos são percebidos é a acessibilidade. Acessibilidade na comunicação, na informação, porque a acessibilidade não é só o espaço físico. É a acessibilidade que você tem de ouvir o tempo do outro. É a acessibilidade no seu linguajar, quando se trata de uma pessoa com deficiência intelectual. E olha, a pessoa com deficiência intelectual tem condições de fazer suas escolhas. E não se esqueça de que nenhuma pessoa pode ser levada a fazer um tratamento ou participar de uma pesquisa científica ou um experimento, que muitas vezes nós estamos fazendo alguns ensaios clínicos ou terapêuticos, mas as pessoas precisam ter o seu livre consentimento esclarecido. E as pessoas com deficiência intelectual, aquelas que dependem de um intérprete de língua de sinais, todos eles, as pessoas cegas precisam do material em braile e todas essas pessoas precisam do direito à saúde, que somos nós, os profissionais de saúde, que precisamos fazer. Mas vamos fazer direito? Créditos selecionados Coordenação do projeto Valéria Machado da Costa Equipe do projeto Aline da Silva Alves Carolina Sacramento Luciana Daniele de Araújo Margarete Prevô Marina Maria Produção Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade do ICICT Fio Cruz Produção Executiva e Apresentação Marina Maria Conteudista do Módulo Marina Maria Música Música Olá também Música Obrigado.